Na-na-na, 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 na-na-na Oi, só vim aqui pra te contar Que estou esperando você vir começar A solidão está batendo E o coração para de acelerar Quando você me morrer e desabafar Eu já cansei da nossa relação Já não entrego mais meu coração Já não corro mais atrás Tudo isso pra mim já não dá mais Eu já cansei da nossa relação Eu já não entrego mais meu coração Eu já não corro mais atrás Tudo isso pra mim já não dá mais Senta aqui e só quero te falar É você pra lá e eu pra cá Foi mal, eu até tentei E com você um dia eu errei Mas hoje em dia já não dá mais O amor se foi embora Só vim aqui pra te contar Estou esperando você vir começar A solidão está batendo E o coração não para de acelerar Quando você vem vou ter que desabafar Eu já cansei da nossa relação Eu já cansei da nossa relação Já não entrego mais meu coração Eu já não corro mais atrás Tudo isso pra mim já não dá mais Eu já cansei da nossa relação Eu já não entrego mais meu coração Eu já não corro mais atrás Tudo isso pra mim já não dá mais Senta aqui e só quero te falar É você pra lá e eu pra cá Foi mal, mas eu tentei Às vezes a gente tenta